Outra vez E esse amor que a gente faz, cê não encontra por aí Cancela aquele Uber, vai, dá tempo de desistir Vai não, amor, fica, vai não, amor, fica Ser essa mala aqui na sala é a cena mais doida Vai não, amor, fica, vai não, amor, fica Evita a canseira de mais uma recaída Outra vez Você fez o meu coração chorar Vem pra mim, pede o fim, já sabendo que vai voltar E esse amor que a gente faz, cê não encontra por aí Cancela aquele Uber, vai, dá tempo de desistir Vai não, amor, fica, vai não, amor, fica Ver essa mala aqui na sala é a cena mais doida Vai não, amor, fica Vai não, amor, fica Evita a canseira de mais uma recaída Vai não, amor, fica Vai não, amor, fica Ver essa mala aqui na sala é a cena mais doida Vai não, amor, fica Vai não, amor, fica Evita a canseira de mais uma recaída Evita a canseira de mais uma recaída Evita a canseira de mais uma recaída Evita a canseira de mais uma caída